Já chegou Equestria Girls E hoje, a grande e poderosa Trixie está aqui para assombrar seu tolo coração com minha incrível magia. Ah, Trixie, todo mundo acredita que você é grande e poderosa. Você não precisa provar nada. Não se preocupa, tá no papo. Eu tô preocupado, tô sim. Mágica, não me abandone. Mágica, não me abandone. Abra cá. Ah, é mágica de negão. Senhoras e senhores, admirem a grande e poderosa Trixie e seu espantoso poder de telecinesia. Nossa, é muito demais. Muito obrigada, eu sou incrível. E. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri